Bom, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à Sexta FLIB, Festa Literária da Biblioteca. Nós começamos os trabalhos hoje da FLIB com uma oficina que está sendo ministrada pelo poeta Rodrigo Garcia Lopes e agora, às 5h30, nós estamos recebendo o escritor Cristino Wapchana. Bom, a semana toda nós teremos programação, teremos programação para o público infantil, teremos programação sempre às 5h30 e às 19h30, logo depois dessa conversa haverá uma outra, às 19h30, no auditório, com a Tatiana Salem-Levy e com o Lucas Lazarete. E sobrenomes, né? Vou olhando para o Yuri porque ele domina mais que eu. Mas é uma alegria receber todos esses convidados que estão vindo do Brasil inteiro aqui para a nossa biblioteca, também convidados de Curitiba e do Paraná, que estão abrilhantando essa festa literária. Mas é claro que vocês aqui é que fazem com que isso seja possível, esse encontro entre as pessoas, os livros. E vamos nessa, vamos abrir os trabalhos. Eu vou chamar o Yuri para dar uma palavrinha. O Yuri Alhanati é o curador da Sexta Flibi, nós convidamos ele para isso. Pode vir aqui, Yuri, por favor. Então, eu gostaria que ele desse um oi também aqui, e aí, para a gente começar a palestra com o Cristino. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Fico imensamente feliz de ver vocês aqui, todos agora, nessa segunda-feira, fim de tarde, para ouvir o Cristino falar, para prestigiar a programação que a gente preparou ao longo da semana para vocês. Para mim, é uma honra imensa estar aqui fazendo a curadoria da Flibi. É a minha segunda curadoria aqui da Flibi, a primeira eu fiz em 2020, que foi aquele ano que foi tudo online. A gente foi a primeira vez, inclusive, que a biblioteca foi fazer as lives ali nas redes e tal, que é aquele ano que estava todo mundo fazendo live. E a gente deu essa primeira força ali para eles. E agora a gente está podendo aqui fazer um evento com a cara da biblioteca, um evento que prestigia a diversidade, a pluralidade de vozes. E isso é muito importante para a gente. E o Cristino é um cara que eu acompanho o trabalho já há bastante tempo. A gente se conheceu em Maringá, na Feira Literária Internacional de Maringá. Então, esses encontros que a literatura proporciona. E fico muito feliz de a gente poder estar aqui discutindo tantos aspectos que a literatura traz para a gente, traz para a superfície, que a gente possa, a partir de uma história, a partir de uma ficção, poder debater um pouco mais, colocar novas ideias na sociedade e pensar melhor onde a gente está, para onde a gente está indo. Não queria me estender muito mais, só queria dizer que acompanhe a programação ao longo da semana. Está muito legal. Eu queria agradecer demais ao diretor da biblioteca, o Luiz Felipe Leprevô, que fez a fala aqui agora, o Omar Godoy, que é o chefe da Divisão de Difusão Cultural, que a gente se reuniu aqui, a gente discutiu arduamente cada aspecto dessa programação, brigamos por ela, sabe? E o esforço que eles fizeram, o Omar, eu estou falando dele, mas eu estou estendendo isso a toda a equipe da biblioteca que trabalhou nessa programação, que foi realmente um esforço hercúleo, a gente achou que ia ser bem mais tranquilo, e no final das contas teve mais percalso do que a gente imaginava, então, para quem está vendo tudo aqui já feitinho e pronto, pode nem imaginar o quanto desafiador é fazer acontecer um evento como esse. Então, fico muitíssimo feliz, aproveitem a programação, é tudo aberto ao público, que é para o usufruto da comunidade, a biblioteca abre as portas exatamente para isso. E, sem mais delongas, queria chamar, então, o nosso primeiro convidado, que é o Cristiano Wapchiano, autor de livros infantos de juvenis, traduzidos, vencedor do Prêmio Jabuti, vencedor do Prêmio Peter Pan, traduzido para o sueco, enfim, um cara que dispensa apresentações e que pensa muito a nossa questão do nosso tema desse ano, das reconstruções, das ficções, aquilo que a gente monta no nosso imagético e que acaba sendo parte daquilo que a gente é na vida real. Então, Cristiano, por favor, uma salva de palmas para o Cristiano. E deixo agora o microfone com ele. Obrigado. Boa tarde, quase boa noite. Às vezes a gente toma um choque quando a gente pensa que é uma coisa e depois é outra. Por exemplo, sei que eu achava que ia ter mais pessoas para falar aqui comigo, mas é uma conferência de abertura sozinho, mas é uma responsabilidade tremenda. Yuri, obrigado pelo contato, pelo convite. Toda a equipe que trabalhou para acontecer esse evento, para a gente estar aqui também. Muito agradecido mesmo. E vamos que vamos, não é, gente? Bom, Yuri já apresentou, sou de Roraima, mas Paraná, eu conheci Maringá. Foi Maringá que nos conhecíamos, não é? E fui duas vezes no FEMU-SIC. 2006, 2009. Que festa musical magnífica. Ainda acontece, não é, o FEMU-SIC? Que coisa, que coisa extraordinária. E agora tenho a oportunidade de falar sobre livros. Eu ainda trabalho com música, paralelo, porque um artista, tem que ser um artista aqui no Brasil, tem que fazer várias coisas. Então, você conta histórias, você faz música, você fala, você escreve, faz uma afinação de um piano. Indígenas contemporâneos. Éramos mais de mil povos. Quando Cabral aportou por aqui com a sua turma. E sabe quem ele trouxe para entreter a galera? Um artista. Um artista que contava piada, que se pintava, contava história. Ele trouxe um artista. Antes dele descer do barco, quem veio primeiro foi um artista. E aí, quando você vem com arte, você não vem com guerra, com arma. É ou não é? Então, começou por aí. E Cabral aportou, fez amizade, trocaram presentes. E, quando Cabral voltou, quem ficou? O artista. Porque o artista precisava continuar fazendo o entretenimento. E aí, depois, vem tudo isso que a história conta, que eles negam, os portugueses negam que foi uma matança. Hoje, somos 305 povos indígenas ainda. Habitando todo o país. Falando mais de 274 línguas. Isso, povos conhecidos. Mas há vários povos que não têm contato com a sociedade brasileira. São os povos chamados de povos isolados, que tem no norte, na floresta amazônica. Esse tem bastante ainda. Não tem número exato, mas, na pandemia, quando estava aquela CPI, alguém falou em 120. Eu assisti àquela CPI. E alguém que foi da FUNAI lá falou 120 povos isolados. Então, é o país mais rico no mundo em diversidade cultural. Não apenas pelos povos indígenas, mas pelos outros povos que vieram, outros indivíduos que vieram de outros países para habitar esse lugar. Paraná é o sul. Muita raiz da Europa. Bom, e achava que, quando virasse 2000, não teria mais indígenas. Ou estariam já inseridos na sociedade ou desapareceriam. Gente, meu povo tem 4.500 anos batalhando pela sobrevivência. 4.500 anos. Tivemos que negociar para viver, continuar vivendo. O povo foi escravizado, o povo foi tomado as terras inteiras. Sobrevivemos. Estamos aí. Como é que a sociedade brasileira nasceu? O meu povo tem muito orgulho de falar assim, eu, nós somos filhos do sol e da lua. O que justificam todas as coisas são histórias. Esse lugar. História. Quem é que explica? História. Desde pequenos somos ensinados. Desde pequenos. A partir das histórias. O que é que um professor de qualquer área, o que é que ele faz ali? Eu não sei contar a história. Conta a história do número, te ensina a fazer como é que é. E aí vai te enchendo de histórias. Somos cheios de histórias. Somos, desde moleque, vão nos enchendo de histórias. Nós somos história. Olha, quando tudo começou, o nosso primeiro tempo, que o nosso povo chama o tempo puri, o tempo da magia, quando o mundo ainda estava em formação, era a palavra que fazia com que ele ficasse duro. Era o tempo mágico. Todos os seres participaram dessa formação. Qual é o tempo puri dos humanos? Vocês sabem? O primeiro tempo da molecada que ele está precisando se encher, é que você canta, conta a história. E aqui está a magia pura, que você pode contar tantas histórias. E essas histórias, a partir do momento que entra nelas, vai começar a mexer nelas. E quando ela for adulta, dependendo do tanto de história, da forma, do tipo de história que você contou, ela vai ser um reflexo disso. Por isso que a leitura é tão importante, por isso que a contar a história é tão importante, que a sociedade brasileira perdeu. Os nossos velhos continuam contando, porque eles sabem mais, são lotados de histórias. E quando o avô conta, quando a avó conta, quando a mãe conta, quando o pai conta, vai acreditar. O vovô mente, o vovô mente, o papai mente, e a mãe. Olha aí, gente. Quem é que vai dirigir esse país daqui a uns dias? São elas. Quanto mais histórias... As histórias, elas educam, elas trazem, elas ensinam, elas são carregadas de milagres, de magia, elas curam, e justificam todas as coisas. Todos os povos são carregados de histórias. E ele cria suas histórias desde o princípio. Como é que o judeu criou a história dele? Como é que o hebreu criou? Diz que o homem, que falou até do mundo, que era escuro, era vazio, e aí foi formando, não foi? Cada dia foi formando. Isso é a história de um povo. Quantos povos tem no mundo? Como é que surgiu a história do homem para esse povo? Ele conta, veio do barro, o criador extraordinário, mágico, soprou, e lá foi, e teve vida e tal. E ele estava só, e falou, vem cá, rapaz. Está muito triste. Vem cá. Vou te dar um trabalho bom aqui. E aí, o que ele faz? Faz ele dormir. E naquele profundo sono, o criador mexe, e ele não acorda. E o que ele faz? O criador extraordinário, pega um dedo aqui, coloca aqui, vai tirando uma costela com o outro, já vai costurando. Tem marca, gente? Vocês carregam marca disso? Não, é um criador extraordinário. Não vai ter. Senão, ele não é extraordinário. E aí, ele faz o quê? O ser mais extraordinário de todas as galáxias. O ser que amamenta, que traz a vida, que acalenta. Ele traz a mulher. Está aí, Adão. É tudo teu. Não é uma história bonita, não é encantadora? Histórias são para isso. E todos os povos criam suas histórias para que o outro povo, quando souber, vai, pô, que história bonita, que coisa maravilhosa. E a história é tão poderosa que ela, como ela é viva, ela vai mexendo com a gente. Daqui a pouco, você acredita na história daquele povo, que você nem conhece o povo. Talvez você nunca vai conhecer. Por quê? História é para isso. E não há história de criação, uma melhor que a outra, uma verdadeira, uma falsa. Histórias são histórias. Se vocês não são aptiana, por que vocês devem acreditar que nós nascemos do Sol e da Lua? Se a Lua está 350, 400 mil quilômetros de distância daqui, o Sol, um bocado de milhões de quilômetros. Não faz sentido, não é? Mas a história justifica isso. Nossa voz conta. Não, mas eles moravam aqui. E aí namoraram, tiveram a pichana, brigaram, como todo casal briga, e eles se mandaram, foram embora. Não está feita a história? Está, não está tão bonita, tão enredada quanto aquela lá do Adão. Não daquele povo, mas é uma história de que interessa ao nosso povo. Imagina, mais de mil povos, cada um com sua história de origem. Que rico, que extraordinário. E os caras trazem a história de outro lugar e dizem que aquilo é verdade. Eles massacram, matam, eles fazem tudo. Joga um povo, não uma tribo. Tribo é... Hoje vai ser escolhida a tribo do futebol, que vai ser a seleção brasileira, não é hoje que vai ser escolhida? A tribo do pessoal que joga futebol. Um povo é feito de muitas tribos. Os caras do futebol, quando se reúnem, falam de futebol, mas eles não sabem fazer os equipamentos que eles usam. Porque depende de outra tribo que vai fazer isso. Então, o povo, ele é... Ele precisa ter muitas tribos para ele ser autossuficiente. em tudo. Por isso que não importa se tem uma pessoa viva de um desses 305 povos indígenas, é um povo, tem uma cultura inteira, tem uma história inteira, tem tudo inteiro. Ele não depende de um outro povo para sobreviver. formação do povo brasileiro, como foi? Complexa, não é? Mas não é, não. Foi guerra, resultado de guerra. E guerra tem tudo. Não tem tudo? Tudo quanto é violência? Já ouviram aquela frase, minha avó foi pegar laço? Foi pegada laço? Já ouviram essa frase? Às vezes alguém chega contando assim para a gente, ó, eu tenho sangue indígena também, minha avó foi pegada laço, a minha bisa. Aí tem que dar uma parada, a gente tem que respirar. Porque quando ele fala da bisa, ele está falando de uma criança, de um pré-adolescente, de uma adolescente, que num desespero terrível, correndo, e aquele cavalão atrás, soprando, e o cara joga um laço e pega e ela se acaba no chão e enrola toda ensanguentada e leva para casa. Não importa se quebrou um braço ou não, ou a perna, isso não interessa. Ele leva para quê? Para parir o Brasil. Brasileiros, como é que vocês enxergam os povos indígenas? Eu estou aqui. Ele falou o currículo ali. Quando o Cacá Vairá lançou o primeiro livro em 94, Terra de Mil Povos, saiu no Fantástico. Ah, o índio lançou um livro. Como se isso, como se ele fosse uma outra coisa. Como se ele fosse um bicho. Ah, um cachorro escreveu. Imagina o cachorro escrevendo. E a ceia. Não é extraordinário o cachorro escrevendo? É ou não é? O cachorro lendo. Imagina o gato lendo. Nossa! Isso é extraordinário, gente. Agora, uma pessoa lançar um livro. O que tem de extraordinário nisso? Não tem, é só escrita. Há jeitos, tem fórmula, forma. Mas é uma pessoa. Não tem uma segunda humanidade. Não existe terceiro mundo, só tem esse planeta. Não tem terceiro mundo, segundo mundo? Não tem isso, não. Não tem uma segunda gente? Não tem, não. Tem essa humanidade única, que alguns nasceram em lugares diferentes e veem o mundo de forma diferente. Fazem coisas diferentes, mas tudo é igual. Como remédio da dor de cabeça sua, vai ser o mesmo que a minha mãe usava. Vai sarar do mesmo jeito. E 70% da medicina que utilizamos aqui fora veio do conhecimento tradicional. O cara foi lá, ao invés de ele pesquisar 10 anos, ele foi lá e conversou. Dois meses estava lá com tudo lá, feitinho lá, pronto para ir para o laboratório. Como é que vocês veem? Aquele indígena do Macunaíma. Quem já leu o Macunaíma aí? Macunaíma, do Mário de Andrade? Ou aquelas pinturas lá do não lembro o nome do cara lá que dá semana de 22. Ou dos livros lá, esses clássicos, Irassema e tal. Que indígenas que vocês conhecem? Ai, que preguiça. O que lembrou vocês disso? Por que eles chamam a gente de preguiçoso? Por que eles não colocaram essa identidade, essa coisa na gente? porque nós tínhamos, nós temos um jeito diferente de estar no mundo, de ver as coisas, de usar as coisas. Quando você vai fazer uma roça, se você tem uma família de quatro, você não precisa fazer uma roça para dez. Não precisa, você precisa de quatro. E aí você vai lá com aquela árvore maior que está naquele lugar e fala, nós precisamos derrubá-las para plantar, para alimentar nós e os nossos filhos. Mas quando nós morrermos, nós vamos alimentar quem? Os teus filhos. É uma troca, é um ciclo. Simplesmente. A árvore, no passado, era parente da gente, os bichos até se casavam com os humanos. olha que doido. Você não precisa acreditar, isso faz parte da magia. O Superman não voa? Homem-Aranha, imagina, joga a teia. Não é legal o Homem-Aranha? É, Mulher Maravilha, aquele laço lá, imagina. Ah, magia, gente. Magia. É lindo. Você gosta de algum herói? Qual que você gosta? Homem-Aranha aí, olha. Eu assisti o Homem-Aranha, nossa, achava o máximo aquilo. É magia, é magia que ele tem. Joga, é encantador isso. E a gente, como os artistas, tem essa arma poderosa. E aquele indígena folclórico, que está no cinema, que o cinema é reproduzível, o que está na literatura, o que os políticos sempre falaram, continuam falando, o que vem é imagem na tua cabeça. E tu vê aquele indígena folclórico de cocá. Eu preciso usar cocá para ser? Não. Não preciso. Eu sou. Ponto. o que vocês precisam usar para ser brasileiro? Nada. Por que eu tenho que usar? Não preciso. Não. povos indígenas, como os pais, as famílias tinham roças pequenas, eles acordam muito cedo e vão cedo. Quando for lá pelas 10, a roça é pequena, já fizeram várias atividades, já foram até numa caçadinha aqui perto, voltam para casa porque o sol está quente. Descansam, ficam com a família, brincam com os filhos, até umas três, três e meia, que o sol esfria, eles vão de novo. Isso é ser preguiçoso para vocês? Não. Isso é autonomia que o capitalismo tomou de vocês. Ele disse que você tem que todo dia fazer a mesma coisa para a empresa, para o bem da empresa. E a empresa cresce e você vai só... Somos autônomos, somos gente, pensadores. Eu sou autônomo, muitos anos e vivo. Eu indígena, não é curioso o negócio desse? Um indígena autônomo, sou autônomo. Nasci assim, nasci para ser isso, autônomo. E como autônomo, eu vivi até o final dos dias que eu terei. Esse indígena folclórico é só do livro, é só do cinema. somos gente. Professores, médicos, advogados, músicos, afinador de piano. Imagina. Quem toca piano aqui? Alguém toca piano aqui? Mais ou menos, não é? Quantas cordas tem? Sabe? Um bocado, não é? Nada, tem 218 cordas. A maioria tripla. E tem uma afinação, é um instrumento temperado. O que é um tempero? Tempero não é para dar sabor? Aí você usa um pouco daqui. Você não usa a quantidade exata, não é? Mesmo assim, é o piano. Quando você vai afinar, cada som, ele tem uma vibração por segundo. Se você colocar assim, na mesma vibração, como você afina o violão, ele não vai ter um acorde bonito. Então, você tem que acelerar alguns intervalos, um pouquinho, outros você vai deixar exato, e o outro você desacelera um pouquinho. Isso é tempero. Você tempera uma oitava e afina todo o resto. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha curiosidade de aprender a afinar piano. E eu fui para a fábrica estudar afinar piano. e estudei um tempão, comprei minhas ferramentas. É um indígena, gente. Olha onde a gente está. Estamos aqui, no meio, igual. Acha que não paga imposto de renda? Paga imposto de renda, sim. Paga até aluguel, tomar as terras da gente, tudo. Pagamos os nossos impostos, iguais. Somos iguais. Gente, igual. Ponto. Só isso. Quando você igualar essa igualdade, esse respeito, aí a gente para para conversar. Discutir, aprender um com o outro. Não é assim? Respeito. Que nivela todas as coisas. De religião a guerra, nivela. Se você respeita o outro, você começa o diálogo. Você não precisa gritar, você não precisa fazer nada disso. Precisa matar, dizer que o teu Deus é o extraordinário, se não for, tu vai para o inferno. Vai nada. Cadê esse inferno? Quem já viu alienígena aqui? Quem é Jesus, se ele não é alienígena? Alguém já viu algum humano ressuscitar? Então, deve ter alguma coisa alienígena. Quem é Deus? Mora aqui na Terra, nasceu na Terra. Não, não é o criador do tal universo? Então, é alienígena. Anjo, você já vira alguém com asa? É alienígena, se tiver. Mas sabe que distância os equipamentos estão fotografando luz? Há 12 bilhões de anos luz, distância daqui. E a velocidade da luz é quanto? 300 mil quilômetros por. Segundo, não é? Rapaz, vocês sabem que tem rotação e translação, não sabem? Estudaram isso? Mas nunca falaram a velocidade para vocês, não é? E vocês, sem curiosidade, também nunca tentaram saber como a gente está rodando aqui. Rotação, no próprio eixo, linha do Equador, 1.700 quilômetros por hora. Não tem aquela história do Josué, que ele parou o sol por três dias por causa de uma guerra? Se ele parasse a 1.700, tinha arrebentado isso aqui tudo. Pior que isso, gente. Mas são histórias, isso é coisa de magia, para encantamento. Para a gente fazer uma volta no sol, são quase um bilhão de quilômetros para a Terra rodar. Ela não faz isso? Faz. Se você dividir por dia, por mês, por dia, por hora, você vai chegar a 107 mil quilômetros por hora. É o momento que a gente está viajando para chegar aos 365 dias aqui. Não é muito doido isso? Não acharam o céu por aí, não, gente. Aquele céu que prega, porque faz parte da magia, a história, né? Por que eu tenho que saber sobre tudo isso? Porque é conhecimento, gente. Está disponível para todo mundo. Você é indígena, vai mudar alguma coisa? Não. Sou músico de profissão. Fiz música, fui lá no Femucic pegar dois troféuzinhos. Escrevo. Poxa, aí uma viola seria ótimo. Por que estou falando isso? Estamos no meio. Olhem para a gente com respeito. Simplesmente. Só isso, gente. Somos contemporâneos. Estamos vivendo o único presente. Futuro, ninguém sabe. O passado já foi. Então, estamos vivendo junto. A gente vê uma violência tremenda com os indígenas. O cara vai lá com arma, com o cara com flecha. Imagina. Que absurdo, gente. Para tomar a terra do... Não é nem nossa. A terra da união. É só nos concedido o direito de usufruto. É o que vocês estão fazendo aqui. Está sentado aí a cadeira de vocês? Tem direito de pós? Vocês alugaram? Não. Tem direito de propriedade? Compraram? Não. Então, só tem de usufruto. Que é o que a gente tem. E a gente precisa das árvores em pé. E essa responsabilidade não é só nossa, não. de cuidar desse único lugar que a gente pode respirar nessa atmosfera, sabe? O único lugar. Dizem que o mais próximo dá quatro anos e meio a velocidade da luz. Que daria aí 74 mil anos para chegar lá, sei lá, nos transportes que a gente tem hoje. Imagina isso. Aí joga. Ah, o indígena é bonzinho. Cuida da terra. Mas, pô, estão matando a gente, cara. Sabe quanto uma árvore adulta joga de água para cima que ela pega do subsolo? Uma árvore adulta, grande, ela joga mais de 500 litros de água para cima. Aí você corta. Aí vira o quê? Deserto. Não é assim? Ah, mas eu não moro lá. Claro. Não precisa morar lá. Mas separa o teu lixo. separa. Tem gente que sobrevive lá do reciclado, lá do reciclável. Ajuda. Faz protesto. Quando, eu não sei se foi aqui, acho que foi Mato Grosso do Sul, um rapaz, tinha uma indígena, com uma criancinha amamentando, o cara passou com uma faca e cortou a garganta dessa criança. Uns quatro anos atrás, mais ou menos. Vocês souberam disso? Uma criança. E o cara saiu correndo. Imagina isso. Gente, a gente de qualquer lugar. Meu filho, minha filha, é como se fosse o teu. Casar, mesma coisa, mesma produção, mesma tudo. mesma raiva que o homem faz para a mulher, que a mulher faz para o homem, fica desangada. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Não é diferente, não. Então, estamos ativos e precisamos que a sociedade brasileira se aproxime da gente. A literatura é uma ferramenta que a gente utiliza para você não falar índio, tudo igual. Não. Cada povo é um povo. Fala a sua língua. Tem o seu jeito de ver, de estar no mundo. Teve uma origem diferente. Cada povo é um povo, gente. É como se fosse um país. Como se fosse um país. Não pode ser tudo uma mistureba só. Quando mistura tudo é para acabar tudo igual. Mata. Fala, matei um índio lá, mas você matou uma pessoa, um ser humano. Um ser humano. Igual. E se você não se indignar com isso, com qualquer tipo de violência, só olhar e ver alguém massacrando o outro ali e não falar nada, não dá nem um grito. Isso é conivente. Isso é desumano. O que a gente precisa é de humanidade. Uma humanidade mais humana mesmo, mais chegar e falar, oferecer uma água. Entende? O que a gente precisa é disso. Não precisa ficar brigando por causa de cor, por causa disso, daquilo, de grana. Não. A gente precisa de humanidade. Quando a gente tem isso, a gente consegue respeitar o outro. Não é? Gente é gente, só muda de cor, de jeito. Por que que eu gosto de escrever para crianças? Porque eu volto no meu primeiro tempo, no primeiro tempo da magia. Como é encantador elas lendam isso e acreditando em uma série de coisas que para adulto não faz nenhum sentido. Por quê? Porque ele está duro. Ele já é duro. Endureceu. A gente precisa, de fato, nos olhar para a gente mesmo. A maior parte dos brasileiros são filhos de indígenas. Mesmo que seja na força, mesmo que... Pô, fica indignado. Pô, meu bisa pegou e fez uma violência dessa. Tem que ficar indignado. Pensa que é tua filha. parece que é tua esposa. Tem que se indignar, gente. Não pode aceitar esse tipo de coisa, não. Isso é violência contra uma criança, contra um adolescente. Isso é uma violência. Uma violência sem tamanho. Compreendem? Cinema, literatura, música, estamos espalhados tudo quanto é lugar tentando chamar a atenção de vocês. eu saí de casa, eu sou de Roraima, que foi uma galera para lá, desse estado aqui, para destruir a floresta amazônica. Uma galera, gente, vocês não imaginam. E não só lá, vários estados. Sul. Sul, nossa, o sul. Chega naquelas querências, lá os caras derrubam tudo, a floresta toda, e planta, planta coisa. Não, gente. E por que o óleo está tão caro, por que a carne é tão cara, se a gente é alto o suficiente para alimentar um terço da população mundial? Imagina, uma meia dúzia ganhando. A custo de tudo, se aumentar mais um grau e meio, aqueles furacões de 300 quilômetros lá por hora, vai para 500, 600, gente. aqui já teve no sudeste do sul, aqui não teve uns tornadozinhos aí? Arrancou a meia dúzia do telhado aí? Não foi? Por que que eles estão aqui? Estão reclamando, gente, vocês derrubaram as árvores e tudo. Os ancestrais de vocês estão reclamando. Falar, estamos aqui, vamos ver o que vocês aguentam mesmo. é fato. Perguntas? Manda aí. Boa noite, boa tarde, não sei. Boa tarde a todos. Queria perguntar aí para você, começou a falar sobre literatura e que tudo é história. De fato, tudo é história. Grupos políticos são histórias, movimentos culturais são histórias, estilos musicais são histórias. Eu queria perguntar para você, quando que literatura é arte? Quer dizer, quando que literatura é entretenimento e quando que ela é cultura? E a mesma coisa para a música. Quando que a música é entretenimento e quando ela é cultura? ou tudo é entretenimento? Bom, eu acho que para tudo como tem uma medida, se passar a medida dessa luz aqui de força, ela vai estourar. Então, para tudo tem medida. tudo o que se faz tem uma função. Na música, se quer. Nesses protestos, o cara está ouvindo funk? Já ouviu alguém ouvindo funk e protesto? O que ele está ouvindo? Nos protestos. Estão usando o quê? Não é o hino nacional? É o hino nacional. Por quê? Porque o hino nacional enche ele de um poder invisível e que ele vai defender. Ele vai defender até com a vida dele, porque o hino nacional foi feito para isso. Quando você ouve uma música para você pular, para você dançar, você põe mais percussão nela. Mais percussão. Ou mesmo no violão, as batidas se envolvem. se você quer para uma reflexão, você diminui. Diminui a melodia, ela fica mais... As notas, elas ficam mais longas. Os intervalos também não ficam tão distantes. Às vezes, se você quer para alguém chorar, você põe o intervalo de sexta, de sexta menor. Aí o cara, involuntariamente, quando ele ouvir, ele vai... Entende? Porque é função. Mesmo assim, vai para a escrita. Aquilo que você quer escrever. Depende, qual o teu público, o que você quer. Você influencia nisso. Quando você domina essas ferramentas, esses jeitos, você domina todo mundo aqui, domina uma massa. A música é poderosíssima. No início de 1980, houve um teste de música para prisioneiro, criminoso, lá no Canadá, para ver se ele confessava ou não confessava. Ninguém passou de três dias. Ninguém passou de três dias. Confessava. Então, tem a função. Ela tem que prestar algum serviço, tem que ter alguma simbologia. simbologia. São símbolos que fazem com que a gente pare. Se não tiver simbologia, rito, não vale, não faz sentido. Vai ser só um caminho vazio. Entende? Então, é cultura, literatura? Acredito, até quando chega o momento que ela não vá trazer violência, que ela não incentive e coisas desse tipo. por exemplo. Então, chega o limite. Entende? Se você quer fazer para esse outro público aqui, aí é uma coisa direcionada, como eu falei. Nada inocente tem uma função. E dominar isso, gente, é um perigo grandioso. Você arma uma multidão. O que Hitler tinha? Ele era um artista, gente, fez mais de 900 quadros. Ele não era ariano, então era baixinho. Os arianos não eram grandão? Como é que ele convenceu isso? Quando ele fala de Deus, de padre, de tal, está falando das maiores simbologias que os humanos têm, possuem. Vai mexer contigo de alguma forma. Entende? Vai mexer com outra família? para a gente, a família da gente é a nossa família. Você vai proteger de qualquer jeito. Então, isso é forte, são símbolos. Então, uma história, a música, ela tem que ter isso, tem que ter essa simbologia, a poesia tem que ter essa simbologia. Entende? E aí, há funções para tudo quanto é coisa, tudo quanto é jeito de coisa. Eu gostava daqueles funk mais antigos que tinham até uma melodiazinha. Os que tem hoje que é só falado e tal. Por que dizem que não é música? Uma parte do funk não é música. Por quê? Vocês sabem, não? Não, até tem, mas o problema para ser música tem que ter três coisas. O funk tem ritmo, melodia, e harmonia. O funk normalmente falta o que nele? Melodia. Então, ele não entra na categoria de música. É igual cerveja. Qual o padrão de cerveja? Aqui é um estado que gosta de cerveja, não é? Mas qual o padrão de cerveja para ser cerveja? Desde 1530 foi decidido que tinha que ter lúpulo, malte, de cevada e água. Aí o cara coloca cereais não maltados ou derivados de milho. É cerveja? Não. Não é. Entende? Mas vende como cerveja. Então, as coisas têm uma coisa lógica. Se não, não funciona. Como é que você vai chegar na lua se o mundo está rodando o tempo inteiro? assim, como é que você vai chegar lá na lua? Pousar no lado claro da lua, no lado escuro da lua? Como é que planeja isso? Então, tem que ter uma coisa muito exata. Como é que eles lançam uma sonda? Sabe como é que eles fazem? Quem descobriu essa coisa de lançar para a lua, no momento certo, jogar na lua, porque, como o mundo está fazendo isso aqui, o que ele vai fazendo? Ele vai tentando sair da gravidade. Quando ele sai da gravidade, se eu pegar alguma coisa e jogar aqui em você, pô, é diferente de eu pegar um negócio, fazer isso aqui, rodar, rodar, rodar e jogar. Entende? Quando as sondas vão sair da terra, elas fazem isso, roda, 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 roda e lança. Quando lança, está a 40 mil quilômetros por hora. 50, 70 mil quilômetros por hora. É a mesma coisa, tem que sair no momento exato para acertar aquele alvo lá, aquela direção. Quem descobriu foi uma mulher, uma negra, essa coisa de lançar. Por isso que o homem chegou na lua. Tem um filme lindo dessa mulher. É lindo. Mas eu sou indígena, mas como é que eu sei um monte de coisa? Que é conhecimento, está disponível para todo mundo. não é bacana conversar assim? Justifiquei a sua pergunta ou não? Está no rumo. Mas é assim, tem que ter a medida. Se ele mexer alguma coisinha ali, vai tirar o foco. Não dá. Se ele mexer no grave ou agudo ali, vai modificar. por isso que tem uma coisa que a gente segue. Mais alguma pergunta, gente? Boa tarde, sou Daniel Faria, poeta, compositor e professor. Queria fazer uma pergunta para você, o seguinte, como é que se vê a questão desse ministério novo que vai ser criado, dos povos originários do Brasil, pela primeira vez, o que é uma dívida, eu pessoalmente vejo com olhos muito bons. Vamos ver como vai ser esse ministério e o que vai acontecer. E como você viu esse período que nós vivemos, que talvez na história do genocídio seja um dos maiores? Fala para a gente um pouquinho. Rapaz, gente, primeiro, essa coisa do do ministério que dizem que vai criar, dos povos indígenas, é um tanto difícil, porque nós somos 305 povos indígenas. Quem não queria ter um representante nesse nível? Sim, pode haver um conselho, que é uma saída, e pode ter alguém que tenha equilíbrio, que tenha aquela coisa das pessoas ouvirem ele, não sei o nome da palavra, não lembro o nome da palavra. É carisma, isso, carisma, tem que ter carisma. E aí, tem a jogada política também. eu sei que é. Então, eu acho que quem poderia assumir, se eu fico até arrepiado, quem deveria assumir isso, que eu espero que se ele receber o convite, ele aceite, chama-se Ailton Krenak. É o cara mais equilibrado, o cara mais, como é a palavra que o senhor falou? carismático, que quando você começa a falar com ele, ele te chama atenção, e você ouve ele, você vê que nele, ele não está ali por causa da grana que está ali, ele tem uma visão de mundo para todos. Ele, é, eu não acho que deveria ser a Sônia Guajajara, porque ela não tem esse carisma, mas, é uma coisa política também, o Krenak não quer mais nada não, ele não quer nem nos eventos mais, a gente chama ele, ele não quer, eu já conheço o Krenak há muito tempo, inclusive ele escreveu no último livro, foi ele que fez a apresentação do livro, falando sobre a chuva, é meu amigo já há muito tempo, mas eu acho que a pessoa ideal seria isso. Sobre o genocídio, gente, a gente não pode aceitar que um outro mate o outro, que o outro violente o outro, é um humano igual, entende, gente? Não é coisa de progresso, progresso não é isso, progresso é quando todos nós temos comida na mesa, progresso é quando a gente se respeita, isso é o progresso, não é só uma meia dúzia ganhar grana e vender para fora, isso não é progresso, isso é um desastre, é uma degradação ambiental, porque morre tudo, gente. Cadê as araucaras? Onde é que tem aquelas araucaras lá de 200 anos, 300 anos? Que árvore bonita, imponente? Hã? Aí, gente. E eu sou meio curioso com as coisas, araucária, tem um macho e tem uma fêmea, não é? Que é reconhecido quando você olha, não é? Muito bem, eu também sei, eu sou de Roraima, que não tem araucária lá, Bom, gente, mas é isso, e a outra pergunta que você fez sobre isso, a gente tem que virar isso, a gente tem que batalhar por essa humanidade mais bonita, mais colorida, esse país é muito diverso, gente, imagina os homossexuais, imagina esses caras, ou essas mulheres, cara, a maioria é tão bem sucedida, que pagam altos impostos, que são consumistas, que é, pô, eu vou tirar porque eu não gosto? Pô, o cara chegar para casar com e quer casar comigo? Eu não, eu nem papo. Agora, dar a mão, pô, isso é uma questão de humanidade, quantas pessoas pretas tem no país? 90%, indígena, o cara chegar, vou armar os fazendeiros para matar os caras lá da Raposa e Serra do Sol, pô, cara, imagina, não pode, não, a gente está falando primeiro, gente, sempre, sempre, humanidade, humanidade, não tem nada a ver com essa coisa que pensa sobre comunismo, o que é comunismo? Se eu dividi a cadeira contigo, dividi o pão contigo, o Jesus era o quê? Não era o comunista que dividiu o pão, que fez, multiplicou os peixes lá e tal? É, que morreu torturado, o sangue dele verteu na cruz para salvar o mundo, não é isso? Então, eu não posso nunca apoiar a tortura, a violência contra uma outra pessoa, porque o meu salvador, suposto, ele morreu assim, então, eu não quero isso para o outro, entende? Humanidade, simplesmente, humanidade, é isso que a gente precisa. Mas, pergunta, gente, Boa tarde. Como é que você vê, você falando da questão da preservação dos teus povos, e daí você vê pessoas que é do teu povo, não vou nem falar de, vamos dizer, de nós brancos, que dão, apoio a essa política de extermínio que tivemos até agora aí, e principalmente agora, nesses últimos tempos agora, pessoas lá junto, que se dizem representantes de vocês, foram apresentadas como representantes dos povos indígenas. como é o seu nome? Sinésio? Sinésio? Sinésio. Muito bem, seu Sinésio. Eu tinha um moço que eu gostava, que eu chamava Sinésia. Eu falei, rapaz, isso foi promessa? O que foi colocar teu nome de Sinésia? É estranho. Falou a minha avó que fez uma promessa e fez Sinésia. Seu Sinésio, é o seguinte, nós estamos falando desde o início que existe uma única humanidade. Não importa onde esteja, não importa o que ele faz, como ele está vendo o mundo, só tem uma única humanidade, nesse único lugar de morar. Então, nós estamos falando de pessoas. Pessoas com ambição, pessoas que têm raiva, pessoas que traem, pessoas que... Pessoa? Estamos falando de gente. Então, como gente, a gente que decide, como gente, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. e essas pessoas... Quando o Álvaro Tucano, por exemplo, se falou, apoiando o Mourão antes de serem eleitos, eu falei, meu Deus, como é que pode? Depois se envolveu mais ainda. Fico pensando, mas como pode? O cara ter batalhado a vida inteira, entregado a vida inteira em prol dos povos indígenas e agora está nesse lado. Aí é gente. Pode ter sido grano oferecido, pode ter sido, sei lá, outras coisas oferecidas, e ele aceitou fazer isso. É certo o que ele fez? Para mim, não, porque ele deixou a parte principal que é essa humanidade, esse respeito do meu igual. Ele deixou isso para apoiar a violência. Mas a gente está falando de gente, cheios de coisa de gente. Simples, é uma pena. Roraima foi o estado que mais votou também. E a maior parte indígena, uma boa parte indígena. Mas sabe que Roraima tem duas coisas lá que desde a década de 70 foi começando a se fortalecer. Foi o catolicismo dentro das comunidades indígenas e os evangélicos. Começou primeiro com as tradicionais, com o batista regular, depois veio a assembleia, depois... Hoje você vai numa aldeia, tem 10, 12 denominações numa aldeia que tem 500 pessoas. O que essas igrejas fazem? Fazem um recolhimento, mas ela vai cerebral e depois recolhe das pessoas que já tem... Entende? É isso que elas fazem. Para esse criador que ninguém sabe como é que é, é só uma coisa de crer, de sentir. Para mim tem um criador, claro, um criador que muda de nome, sei lá, uma energia, não sei. Quando você estuda um pouco mais as coisas, eu fui escravo da igreja há 30 anos, imagina ser escravo há 30 anos. Aí um dia Jesus me libertou, falou, não, está errado, sai daí. Está vendo aquele lá? É o jeito que ele escolheu para ele viver. Você tem que respeitar ele. É o jeito dele. Ela também foi o jeito que ela escolheu. É o direito dela. Não está te incomodando, não te dá prejuízo, não faz nada. Por que você não respeita ele? Porque a igreja não permite que você respeite o outro na sua total independência como deve ser um outro humano por causa dessa religião. Aí quer matar, quer fazer isso. E na Raposa Serra do Sol criou-se muito evangélico. Muitas igrejas hoje, nossa, muito. Quando foi para demarcar, havia uma briga. Imagina cristão brigando. católico que iria por área contínua e os evangélicos que iriam por ilhas. Entende? Mas o mais correto era a visão dos católicos. Não tem ninguém no meio para interferir na cultura. Entende? E aí tem essa briga. Quem votou mais nessas? É uma lavagem cerebral que se faz. Se você não tiver cuidado, você entra. Quando você começa a estudar um pouco o teu sistema solar, que dentro de uma sala dessa aqui, você está na Via Láctea, o sistema solar não chega nem a ser isso aqui. Talvez seja isso aqui. Dentro dessa sala, talvez não chegue nem a esse tamanho. o sistema solar, que tem mais de 6 bilhões de quilômetros se você sair de um lado para o outro. Você passa a sonda Voyage, que saiu em 78, 35 anos para chegar no exoespaço. Imagina, viajando a 50 mil quilômetros por hora. É longe demais o sistema solar. Imagina que existem bilhões de galáxias. Cadê, gente? Cadê as coisas? São histórias. Estão todos no campo da história. Que é para encantar, que é para justificar as coisas. Essa é a função. E a gente se encanta. Por que não gosta de uma coisa de encantamento? Eu gosto. Me encanta. Então, eu passei 30 anos me encantado ali. Aí eu sei de muita história. Muita história. Perguntar muita história. Eu sei, porque eu gostava de história. Eu gosto de história. Já perceberam, não é? Então, eu quero saber, eu quero contar algumas coisas. Fora daqui. Aí você olha para o planeta, para o nosso planetinha, que tamanho ele é em relação ao sol? O sol é um milhão e pouco de vezes maior que a Terra. Então, a gente não é nada, gente. No tudo. Sabe, o espaço está expandindo. A gente está, a velocidade da luz expandindo. Imagina isso. É muito doido o negócio desse. Não é? Não é incrível? É incrível, gente. Você sair daqui, imagina que você está a 10 quilômetros de altura, está com a temperatura lá. 70 graus abaixo de zero. Imagina que loucura. Aí você vai um pouco mais para cima, esquenta. Não é? Esquenta. É muito doido. Você desce um pouco mais lá para a Terra, para o chão, não é quente, gente. Cuiabá, que é um panelão assim, embaixo, nossa, que lugar quente quando está no... Entende? Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre o nosso próprio lugar de existência, de viver. Não apenas só acreditar nas histórias que a gente ouve. Não. Tanta coisa para se ver, para estudar. Há muito tempo eu não vi as nuvens tão bonitas quando eu vim chegando aqui, quando o avião baixou. Nossa, e que nuvem era aquela de carregada de chuva? Não, de frio. Elas são lindas, com sol. Nossa, tão branquinhas, tão lindas, e tem uns vácuos assim no meio. Nossa, é lindo demais, gente. É lindo, é para se admirar, contemplar as coisas. Isso é para todo mundo. Entende? Não é só para os indígenas que vêm. Conseguem ler o tempo. Não, todo mundo faz isso. E é lindo quando você faz disso, quando você ensina para ela, quando ela olhar assim, aquela nuvem ali vem com chuva. Aquela nuvem ali não vai nem chegar aqui, ela vai já se desfazer. Aquela ali é de frio. Você vê ela chegando. Você reconhece, é leitura de tempo. Você não precisa de equipamento para fazer isso, não. A gente aprende com os mais velhos sobre isso. tanta coisa, tanto que a natureza ensina para a gente o tempo inteiro. Não é? É. Mais alguma pergunta, gente? Ou a gente vai-se embora. Manda. Eu vejo falar a respeito de idiomas, línguas, eu vejo falar no tupi antigo, na língua, no tupi adaptado pelos jesuítas, no Guarani. Agora, eu não sei bem a relação entre o Guarani e o tupi. São línguas autônomas ou um é dialeto do outro? Como é seu nome? É o Mar. É o Mar? Rapaz, a geração de vocês tinha um nome assim. Bom, seu Mar, o tupi, ele é um tronco linguístico, é como latim, é como grego, tem uma depois surgiu. Então, deriva várias línguas. Aqui no Brasil, os povos indígenas têm pelo menos cinco grandes troncos linguísticos. O meu, que é o Aptiana, eu pertenço ao tronco Aruaque, mas tem o tronco tupi, tem o tronco G, o macro G e o tronco Caribe. Então, são grandes troncos linguísticos. Assim mesmo, eu sou do Aruaque, do tronco Aruaque. Então, o Aruaque tem vários povos que falam, que tem a língua parecida. E essa do tupi antigo é o tronco, não tem a língua tupi, tem a língua guarani que deriva do tupi. Assim como outros povos também deriva do tupi. e essa língua antiga que o senhor falou aí, que foi criada pelo jesuíta, é o Nyangatu. Nyangatu, que foi para comércio, foi para dominação, serviu para isso. Até 1808, quando o Dom João VI apareceu, ele falou, para com esse negócio, vamos falar agora português. e aí se tornou oficialmente a língua portuguesa, que a gente conhece hoje. Mas o Nyangatu, vários povos da Amazônia falam. Ainda, ainda. Inclusive, aqui na biblioteca tem um livro, é alguma coisa tupi, é novo. Eu lembro que ilustrou foi Maurício Negro, aqui na biblioteca infantil. Oi? Nós é o nome do livro. É, tem aí disponível. Tudo bem? Bem-vindo. Mais alguma pergunta, gente? Pelo que eu sei, a Bolívia, para além do castelhano, tem mais de 20 línguas indígenas reconhecidas como oficiais. Como é que você acha que isso poderia ser aplicado no Brasil visto a magnitude do país e a diversidade de tribos que existem? Por exemplo, agora mesmo você falou de várias línguas e que algumas delas são muito específicas de várias regiões, enquanto que outras são mais amplas. Como é que poderia ter um reconhecimento oficial dessas línguas de uma forma abrangente, que não deixassem excluídas? Francisco. Francisco? Francisco. Bom, acho que facilitaria se houvesse uma lei partindo dos camaradas lá de Brasília, que liberasse para que os municípios fizessem isso, aí facilitaria. Eu não sei se o Amazonas fez isso, mas lá em São Gabriel da Cachoeira são reconhecidas pelo menos quatro línguas que são ensinadas nas escolas, entre elas o Nyangatu, mas tem o Tucano, tem o Baniu, aí tem o... que eu não lembro o nome dele. Bom, mas eu acho que seria mais fácil se fosse assim, deixasse liberado, porque o governo mesmo não ia ter condições de fazer isso. Dentro das nossas aldeias, nem todos os povos falam a língua tradicional. E por quê? Porque a porrada foi grande, e tu não podia falar, tu não podia cantar, não podia nada. Imagina isso, duas gerações não fazendo isso. Quebra toda a onda. É o que aconteceu com o pessoal do Nordeste. Por quê? Porque foi por lá que começou tudo isso. Foi por lá, então eles aguentaram a porrada. Por que que em todo lugar que você vê, o Pataxó está lá cantando e dançando e cheio de coisa e tal, e cheio de pintura? Por quê? Porque ele está buscando. toda aquela energia do passado dele. E aí ele pega a pintura de um, o colar do outro, faz ele. Por quê? Porque ele precisa. Ele quer voltar. E aí ele faz. Mas a pintura original não é mais dele. Entende? Mas isso faz com que ele se aproprie. Por quê? Porque é natural se apropriar das coisas. Não é? A gente se apropria das coisas. De um monte de coisa. Você passa a ser sua. A moda que vem lá de fora, uma comida que vem de outro, você vai se apropriando. Daqui a pouco ela é cotidiana sua, você vai fazer naturalmente. E estar dentro desse mundo é para ser usado. E aquilo que for feito para a gente usar, é para a gente usar. Entende? Não é para admirar. Um índio lançou um livro. Não, não precisa disso não, gente. Não, uma pessoa fina. Que bacana que ele fez um livro tão lindo. Não é? É isso aí. Mais perguntas? É. Ela pediu primeiro, eu já passo para ti, está bom? Boa noite, meu nome é Ana, eu sou jornalista. Eu tenho duas perguntas, uma bem rapidinha. A Joênia é sua parente? E a Anomami? Ah, o Apshana. Tá. A segunda. Eu estive em Manaus, passei duas semanas viajando naquela região ali de Anavilhanas e fui até o Parque do Jaú. E conheci algumas comunidades no caminho. E conheci indígenas e ribeirinhos. e conversando com eles eu percebi bem forte essa questão mesmo das religiões evangélicas. E parece que quanto mais sofrida a pessoa tem a vida, quanto mais apanhou, mais sofreu, menos tem o que comer, mais se prende a igreja e menos questiona aí o governo lá de Manaus, do Amazonas, com uma gestão talvez uma das piores durante a pandemia. Te pergunto, agora com a perspectiva de a gente ter um Estado mais forte no que tange as questões indígenas. Tu acredita que essa evangelização, esse processo que passa por destruir um pouco a cultura original? Aqui no litoral do Paraná também a gente vive isso nas populações beiradeiras. A cultura deles vai ficando escanteada porque onde devia estar o Estado está a igreja. E a igreja provê algumas coisas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Olha, a igreja católica ela teve uma ideia do que o evangélico usa hoje. De, ah, é demônio, o teu criador é um demônio, que tal, que tal. A igreja católica fez isso. Mas depois, lá pela década de, acho que de 50 para cá, falou, não, não é demônio. Ele tem uma cultura. Então, vamos deixar ele falar a língua, vamos deixar ele cantar na língua dele. Aí os evangélicos começaram a entrar. E aí os evangélicos acabam tudo. Dizem que Deus é total, Jesus é total, todo mundo é total. Então, até o pajé, já assistiram o ex-pajé aqui? Quem já assistiu o ex-pajé? Que filme? Que coisa? É aquilo. Que o pajé entra naquela coisa lá. Ele que abre a igreja, ele que limpa a igreja, mas ele fica lá, ele fica parado um tempo. Mas o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? E aí, no final das contas, ele volta a isso. O país é laico. Essa força já entrou nessas comunidades. O país, ele não vai se envolver com isso. Porque, senão, deixa de ser laico. Eu acho que a solução, aliás, não que seja a solução, mas deve haver alguma mudança, talvez nos próximos 10 anos, um pouco mais. Por quê? Porque muitos indígenas, muitos, estão fazendo academia, estão estudando fora. Então, a universidade te dá uma visão mais ampla de mundo. Você sai do teu lugar e você vê outro lugar. e você vai começar a ver as coisas. Aí você vai entender. E aí, quando você volta, aí você já não aceita. Além de não aceitar, você vai falar contra. E aí pode haver também uma mudança nessa contra-força. Entende? Mas tem que ser uma coisa interna. Porque, senão, o país deixa de ser laico. Olha, os Vilas Boas, eles tiveram uma influência aqui no Centro-Oeste. O país é gigantesco. O Norte é gigantesco. Quem é contra lá no Yanomami? O Davi Copenau. Quanto é igreja, como é difícil chegar lá, eu acho que evangélico lá não tem, não. No Yanomami não tem. Mas a minha comunidade, Araçada Serra, passou um missionário americano, Haroldo Burns, e a mulher dele, Miriam. Eles pregaram, foi dez anos, no mesmo lugar. Imagina, a água bate, bate, até que furam, não é assim? Na pedra? Então, foi dez anos. Aí a comunidade toda se converteu numa noite só, num dia só. Aí virou isso. Minha mãe já pegou parte dessa geração. Minha mãe morreu. Evangélica, pensando, querendo que eu voltasse. Eu orava todo dia. Minhas irmãs oram todo dia para eu voltar. Falei, olha, dessa vida agora não dá. Quem sabe na próxima. Mas é isso. É isso. Infelizmente, tem que ser isso. Tem que ser algo de dentro. Então, quem vai acordar essa galera é essa galera que estuda. O meu não é nenhuma pergunta, é um comentário justamente em relação a isso que ela falou e que você também estava discorrendo. Eu visitei uma comunidade indígena no Mato Grosso do Sul, que são os queniquinal, que, inclusive, nem eram reconhecidos como povo, até, tipo, ontem, porque dizer que era tudo terena, e agora eles estão tentando um reconhecimento enquanto povo. E é muito triste essa questão, porque os evangélicos tomaram conta da situação, porque o Estado não se impõe, o Estado não ajuda, as pessoas passam necessidade, e a coisa é quase como se fosse um poder paralelo, assim, né? É praticamente um poder paralelo. Onde falta o Estado? Onde falta o Estado? A gente sabe que a força entrou, o Estado não para, porque não vai parar, porque é um Estado laico, óbvio, mas se falta o Estado, essas comunidades, essa força evangélica se impõe. E só uma história real, né? Era um filho que queria retomar a língua queniquinal, os saberes queniquinal, enfim, só que a mãe, que é a matriarca mais velha do lugar, é evangélica, e não quer ceder a ele o conhecimento que só ela tem. O nome? Nem o nome, mas ela usa, ela usa agora um nome cristão, ela não... O nome dele? André, também usa um nome cristão. O nome dele? O nome dele? O nome dele? O nome dele? Eu conheço o Elias, que diz que não. Não, eu conheci o André, que é um dos, mas ele tem vários irmãos, a maioria são casados, ele é o mais novo, que ainda é solteiro. E é ali na região do, de Miranda. Ah, eu conheço que bonito. Ah, não. Ele disse que tem, inclusive, muitos imbonitos, que a maioria dos quenicnauses estão imbonitos, mas ele está em Miranda. E a mãe nega esse conhecimento, porque não é um conhecimento cristão e tudo mais, e ele tenta, de alguma forma, retomar algo que já não existe mais, e que, provavelmente, não vai mais existir, porque são poucos e o conhecimento vai morrendo, e essas gerações vão... Enfim, é muito triste, porque a língua morre, e a matriarca não quer passar justamente por essa conversão, essa lavagem cerebral, como você falou. Mas é só um comentário mesmo, não é nenhuma pergunta. Está bem. Gente, quero agradecer muito ao Yuri, que foi a pessoa que entrou em contato. Espero que essa conversa tenha sido boa. O encontro tem que sempre deixar alguma coisa boa. Eu trouxe até uns livros aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho esses dois aqui que vocês quiserem para comprar. Eu tenho esses dois títulos, o Cão e Curumim, sapatos trocados. Cão e Curumim é juvenil, finalista do Jabuti 2019, então está em uma boa colocação. Bom, é isso aí. E aí eu deixaria com alguém aqui, e vocês acertariam, porque eu realmente tenho que entrar em uma live, que é uma abertura de um congresso também aqui do IFE. Está bom. Mas eu queria agradecer muito, para mim foi um encontro assim, magnífico, uma troca, as perguntas muito boas, e eu espero que a gente se una nessa humanidade, no bem comum do nosso planeta e da gente, e alimentar essa meninada que vai nos dirigir daqui uns dias. está bom? Então, muito obrigado. Como é seu nome, que eu não sei mais? Felipe? Luiz Felipe. Então, Filipão, por favor. Obrigado, gente. Uma boa noite. Muito obrigado. Isso é um presente da biblioteca para você. Está bom? As publicações da própria biblioteca. Gente, muito obrigado. No começo eu esqueci de dizer que nós temos uma lista aqui, porque nós vamos emitir certificados em todas as mesas, os encontros, sempre estaremos com essa listinha para certificados. Então, fiquem à vontade ali para botar nome e e-mail. Muito obrigado pela presença. A programação continua. Temos aqui o nosso flyer com a programação, na saída vocês podem encontrar. E agora, às sete e meia, nós temos mais uma conversa com o Lucas Lazaretti e a Tatiana Salenlevi no auditório aqui em cima, às sete e meia. Então, está todo mundo convidado. Está bom? Obrigado. Boa noite. 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 Boa noite.